O que você faria? Cavalo come rainha Sério? Confie em mim Cheque madre Não é justo, robô A Penny te ajudou Nós somos uma equipe Não somos Penny Isso mesmo Muito bem, quem quer comer? Eu não O que não? É como diz o ditado Ajoelhou, tem que rezar Se estão jejuando, eu também estou Agradeço muito, ei, Penny Mas esta noite, vamos comer O ramadão já oficialmente terminou Muito bem, Iqbal Vamos chegar ao restaurante antes do seu primo Sabe, como vocês jovens costumam dizer Ele é muito bom de carbo Tem razão, ele come como um cão valido Vamos lá, Penny Quem são todas essas pessoas? Família e amigos Na verdade, talvez conheça algo